O turismo constrói pontes entre o Nordeste e o desenvolvimento. Com a construção de infraestrutura, o turismo garante mais qualidade de vida para quem vive aqui. São mais empregos e renda, acesso mais fácil pelas estradas e mais opções de lazer e cultura para o nordestino. Aqui no Nordeste tem um Brasil melhor para o turista. Conheça sua região. Ministério do Turismo. Governo Federal. Governo Federal.